Você não sabe como fazer para gerar um boleto na Next e deseja aprender a fazer esse procedimento? Então relaxa que esse vídeo é para você! Mas antes, rapidinho, aquele like, se inscreve no nosso canal, isso tudo nos ajuda a deixar a gente cada vez mais forte. Vamos lá, roda a vinheta! TUTORIAL DE COMO GERAR BOLETO NO NEXT Vamos lá então, pessoal! O banco Next permite pagar a fatura do seu cartão de crédito por boleto. O documento é gerado diretamente no aplicativo, disponível para Android ou iPhone, e era uma das funções mais aguardadas pelos correntistas do banco digital. O código do boleto gerado pode ser copiado para quitar a fatura em qualquer outro aplicativo de banco. Além disso, é possível ainda imprimir para efetuar o pagamento de bancos físicos e casas lotéricas. Vale lembrar que a função gera outro boleto. COMO GERAR UM BOLETO NEXT Abre o aplicativo do banco Next e arraste o dedo para baixo, depois toque em CARTÃO. Tá vendo ali? O botãozinho? Aperta bem naquele botãozinho ali, CARTÃO, abaixo do pagamento e do lado do crédito. Em CARTÃO, toque em PAGAR. O aplicativo exibirá o valor total da fatura. Caso deseja pagar a quantia indicada, basta tocar em CONTINUAR. Se você quiser alterar, é só botar o valor que deseja efetuar. Se não conseguir pagar a quantia total da fatura e deseja alterar o valor do boleto, toque no X. No teclado do celular, digita a quantia que deseja efetuar o pagamento. Depois toque em CONTINUAR. Vale lembrar que os juros cobrados são de 13,9% ao mês, em cima do valor que ficou para trás, pessoal. Então faça o cálculo e vê se realmente vale a pena você deixar uma quantia para trás. Para continuar, toque na opção GERAR BOLETO. Em seguida, selecione COMPARTILHAR BOLETO para visualizar o documento digital. Tá vendo? Embaixo do COPIAR CÓDICO tem COPIAR BOLETO. Se você quiser copiar o código para pagamento no app, também pode fazer isso. O boleto será exibido na tela do celular. Caso queira imprimi-lo, toque no ícone COMPARTILHAMENTO, localizado no canto superior direito e envia a plataforma desejada. WhatsApp, e-mail, você pode escolher qualquer uma. Ou se quiser copiar o código para pagamento no app, anteriormente. Eu espero ter ajudado vocês com mais esse vídeo do Atalismo. Agora te mostrando como gerar boleto para pagamento da fatura do seu cartão Next. E se você gostou, já deixe seu like e inscreva-se no nosso canal. Isso é muito importante para o nosso crescimento, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!